Oficio da Imaculada Conceição da Virgem Maria Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém Deus vos salve Virgem filha de Deus Pai Deus vos salve Virgem Mãe de Deus Filho Deus vos salve Esposa do Divino Espírito Santo Deus vos salve Virgem Templo e Sacrário da Santíssima Trindade Amém Agora lábios meus Dizem e anunciai Os grandes loucuras Virgem Mãe de Deus Seria em meu favor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Ele é um só Deus Deus em pessoas Templo e Sacrário da Santíssima Trindade Amém 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 Casa dedicada, a Deus sempre eterno, sempre preservada, virgem do pecado. Antes que nascida, fortes virgem santa, o ventrinho e tudo, diana concebida. Foi uma criadora dos mortais viventes, foi dos santos, porta dos anjos, senhora. Sois forte esquadrão contra o inimigo, estrela de jacó, refúgio dos cristãos. A virgem é criou, Deus o Espírito Santo, e todas as suas obras, com elas honrou. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os lavores de Deus. Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo. Que a nenhum pecado desamparais nem desprezais. Onde, Senhor, em meus olhos de vossa piedade. E alcançai de vosso amado filho o perdão de todos os meus pecados. Para que o que agora venero com devoção, vossa santa e imaculada concessão, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança. Pelo merecimento de vosso benedíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que com o Pai, o Espírito Santo, vive e reina para sempre. Amém. Seguem-me em meu favor, vive em soberana, Livrem-me do indivíduo com vosso valor. Glória a serre ao Pai, ao Filho, ao Amor também. Ele é um só Deus, em pessoas bem. Agora e sempre, e sempre amém. Deus nos salve, trono do Grão Salomão. Arca do Conceito, pelo de Dedeão. E lindo céu clara, saca da visão. Cabo de Sansão, florecente e clara. A qual escolheu para ser mãe sua. E depois nasceu o Filho de Deus. A cintura e brota, culpa original. E nem o pecado, a iguais sinal. Pois quem habitai, lá nessas alturas. E tem de vosso trono, sobre as nuvens puras. Óbvio, Mãe de Deus, minha oração. Cabe em vosso peito, os clamores meus. Santa Maria, Rainha dos céus. Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo. Que há nenhum pecado, desamparais nem desprezais. Onde, Senhor, em meus olhos, de vossa piedade. E alcançai de vosso amado filho o perdão de todos os meus pecados. Para que eu que agora venero com devoção. Vossa santa e maculada conceição. Mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança. Pelo merecimento de vosso benedíssimo filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Que com o Pai, o Espírito Santo, vive e reina para sempre. Amém. Segue em meu favor, virgem soberana, livrai-me do inimigo, com vós do valor. Glória seja ao Pai, a fim de amor também. Ele é um só Deus, em pessoas três. Agora e sempre, e sempre amém. Deus nos salve, virgem, da trindade e templo. A alegria dos anjos, da pureza exemplo. E a alegria dos tristes, com vossa clemência. Ovo de inteligente, calma de paciência. Sois terra bendita e sacerdotal. Sois da cantidade, simbolo real. Cidade do altíssimo, porto oriental. Sois da mesma graça, vim estibular. Qual lírio cheiroso, entre as minhas duras. Salso e zois, senhora, entre as minhas duras. Ouve, Mãe de Deus, minha oração. Toque em vosso peito os clamores meus. Santa Maria, Rainha dos céus. Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, senhora do mundo. Que a nenhum pecado desamparais, nem desprezais. Onde, Senhor, em meus olhos, de vossa piedade. E alcançai de vosso amado filho o perdão de todos os meus pecados. Para que eu, que agora venero com devoção, vossa santa e maculada conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança. Pelo merecimento de vosso benedíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina para sempre. Amém. Segue em meu favor, Virgem soberana. Livrai-me do inimigo, com Vosso amor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também. Que Ele é um só Deus, em pessoas crentes. Agora é sempre e sempre. Amém. Eu fui salve cidade, de todos, e partecida. E na vida com água, bem fortalecida. E sou uma caridade sempre abraçada. Do dragão a força, com oi por vós forçada. Ó mulher tão forte, ó infinita grudite, que voz da lindade do sumo da vida. Bendito o curador, diz até o nascer, do mundo salvador, Maria do Ordeu. Toda reformosa, minha companheira, bela não amáculada, culpa viveira. Ó bem, mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo. Que a nenhum pecado desamparais nem desprezais. Onde, Senhor, em meus olhos de vossa piedade, me alcançai de vosso amado filho o perdão de todos os meus pecados. Para que eu que agora venero com devoção, vossa santa e imaculada concessão, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança. Pelo merecimento de vosso benedíssimo filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que compare o Espírito Santo, vive e reina para sempre. Amém. 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 Seja o Pai, o Filho, o Amor também Ele é um só Deus, em pessoas três Agora e sempre, e sempre a mim Deus o salve relógio que andando atrasado Serviu de sinal ao ver bem encarnado Para que o homem suba as ruas alturas Desce dentro dos céus para as criaturas Contai os claros do sol da justiça Esplandece a vida e dando ao sol modiça Solinho famoso que cheiro respira Entre os espios da serpente a ira Pois a quebra andais com vosso poder Os cegos enverrados, nós alumbiais Dizeste nascer um só tão profundo E como o colúmbio descobre-te do mundo Ouve, Mãe de Deus, minha oração Toque em vosso peito os clamores de Deus Santa Maria, Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que há nenhum pecador, desamparais, nem desprezais Onde, Senhor, em meus olhos de vossa piedade E alcançai de vosso amado filho o perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora venero com devoção Vossa santa e maculada conceção Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso benedíssimo filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Viva e reina para sempre Amém Rogai a Deus, pois, virgem, nos converta E a sua ira a partir de nós Segue em meu favor, virgem soberana Viva e lindo e lindo com vosso valor Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também Ele é um só Deus, tem pessoas bem Agora e sempre e sempre amém Deus o salve, virgem, irmã imaculada Rainha de clemência, de estrelas coroadas Vós, sobre os anjos, sois purificada Que Deus a mão direita está de ouro ou nada Por vós, Pai, de graça mereçamos ver A Deus das alturas com todo prazer Vós sois esperança dos pobres errantes E segura o porto para os navegantes Estrela do mar, saúde certa E porta que estás para o céu aberta É ódio inteiro amado Beijo em vosso nome E os vossos servos, pois, ao sempre amado Ouve, Mãe de Deus, minha oração Tome em vosso peito os valores meus Santa Maria, Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Mãe de Deus, Senhora do mundo Que a nenhum pecado desamparais Nem desprezais Onde, Senhor, em meus olhos de vossa piedade E alcançai de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados Para que o que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso benedíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Viva e reina para sempre Amém Humildes oferecemos A voz que vem em dia Estas orações Porque em nossa guia Pai de coisa que há de na agonia Pois nos traz em reino Doce Maria, Amém Aceitai, Senhora Estas orações Que foram rezadas Em vossa atenção Fazei bela rosa Para Conceição Ladainha de Nossa Senhora Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, ouvir-nos Jesus Cristo, atender-nos Deus Pai dos Céus Tende piedade de nós Deus Filho Redentor do Mundo Tende piedade de nós Deus Espírito Santo Tende piedade de nós Santíssima Trindade que sois um só Deus Deus Espírito Santo Tende piedade de nós Santa Maria Santa Mãe de Deus 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 Santa Mãe Roga por nós Roga por nós Mãe da Divina Graça Roga 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 Mãe puríssima, rogai Mãe caríssima, rogai Mãe imaculada, rogai Rogai por nós Rogai por nós Mãe intacta, rogai Mãe amável, rogai Mãe admirável, rogai Mãe do bom conselho, rogai Rogai por nós Rogai por nós Mãe do criador, rogai Mãe do salvador, rogai Mãe da igreja, rogai Mãe imaculada, rogai Rogai por nós Rogai por nós Minha minerada, rogai Mãe imaculada, rogai Minha minerada, rogai Minha minerada, rogai Rogai por nós Rogai por nós Virgem fiel Espelho de justiça Sede da sabedoria Rogai por causa de nossa alegria Rogai Rogai por nós Rogai por nós Paz espiritual Rogai Paz o honorífico Rogai Paz e signe de devoção Rogai Rosa Mísica Rogai Rogai por nós Rogai por nós Rogai Rogai por nós Rogai por nós Rogai por nós Rogai por nós Porta do céu Rogai Estrela da manhã Rogai Saúde nos ensinos Rogai Refúdio dos pecadores Refúdio dos pecadores Rogai 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 por nós Rogai por nós Rogai por nós Consolador a tu e nascido Rogai Rainha dos pecadores Rogai Rogai dos apóstolos Valdai Rainha dos confessores Valdai Rainha das virgens Valdai Valdai por nós Valdai por nós Valdai por nós Valdai por nós Valdai Rainha concebida sem pecado Valdai Rainha afronta ao céu Valdai Rainha do Santíssimo Rosário Valdai 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 por nós Valdai por nós Valdai por nós Valdai por nós Valdai Valdai Rainha da família Valdai Rainha do amor Valdai Rainha do estar Valdai Valdai Rainha da paz Valdai 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 por nós Valdai por nós Valdai por nós Valdai por nós Valdai 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 por nós Valdai por nós Bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre cada um de vós, pela intercessão da Virgem Maria, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor fez em mim maravilhas. Eu vou cantar os louvores do Senhor.